E aí, queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Manator, o joguinho simulador de tubarão muito louco. Nesse jogo a gente tá cagando um pouco pra história, né? Eu tô mais me divertindo, jogando, mostrando segredinhos pra vocês e tal, mas tô jogando, tô acompanhando. Aí eu vi que tava começando a rolar muita coisa da história, aí eu voltei, dei uma olhadinha, tá? Um tutorial, enfim. Tá rolando, tem uma lore, tem uma história, tá ligado? Eu tava ignorando isso, mas tem uma história por trás do game. E nessa história, o primeiro tubarão que inclusive a gente faz o tutorial é a nossa mãe. E a nossa mãe é morta por um caçador de tubarões, que é o Skelly Peach, né? Que seria o nosso maior inimigo aí. Então, eu decidi gravar esse vídeo, não sei se ele vai pro ar. Se ele foi pro ar, não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha. E se você quiser comprar esse show, eu tenho um link no topo da descrição, que é o meu link de afiliado da Epic, você compra lá e me dá uma força. E aí, vai ser a missão de enfrentar o Skelly Peach, que matou a minha mãe, tubaroa, certo? Então é a minha vingança. Além do que, eu queria mostrar também a build que eu estou com o meu tubarão, que é a build de osso, né? Então, são as barbatanas ósseas, o corpo ósseo e os dentes ósseos. Isso liberou uma habilidade nova, que é uma habilidade focada em destruir navios. Então, agora eu vou desafiar o Skelly Peach. Eu não sei o que vai acontecer. Esse aqui, eu tô enfrentando vários boss ao longo do jogo. Então, tipo, um jacaré nível 20 e pouco, um tubarão martelo. Enfrentei uma parada de coisa. Mas agora, a gente vai enfrentar o Skelly Peach. E eu quero muito ver se é ele mesmo, porque é bem possível que o endgame desse jogo seja bizarramente gigante. Essa é aquela mão no começo lá, que a gente pegou e tal. Enfim, bom, vambora. Partiu. Cara, eu vou derrubar o barco dele. Qual que é o negócio? Essa build que eu fiz, a build do osso, é uma build que ele foca em destruir navios. Ih, rapaz. Ele trouxe reforços. Vou derrubar o barco dele, ó. Já era. Eu fiz uma build... Essa build que eu tô jogando, o básico aqui, é a build de osso. O foco dela é derrubar navios. Esse beat continua resoluido. Cadê o bicho? Eu não sei. Vai explodir. Vai explodir. Sai daí. Muitas vidas! Distance, moleque! É somente! Caiu! Caiu! O que resta do barco tomba e afunda lentamente até o fundo do mar. Cara... E assim, inicia uma nova batalha contra a discriminação sistêmica da Itália. Essa missão me fez virar um tubarão ancião, que é o nível mais alto. Eu não sei se tem mais um nível pra ganhar, tá ligado? Mas enfim, em teoria esse é o nível mais alto que eu poderia chegar com o meu tubarão, tá ligado? E aí é da hora, porque agora a gente vai liberar novas... Mano, olha o tamanho do meu tubarão, velho. Ele tá muito grande, mano. Se você pegar o primeiro vídeo do jogo, ele não ocupava um pedacinho da tela, tá ligado? E tipo, olha o tamanho que ele tá agora, velho. E aí o jogo continua mais habilidades, mais coisa pra fazer. Agora uma nova gruta. E vocês viram que o Peach tá vivo, né? Eu matei o filho dele. E é muito louco, porque assim... Porque tá rolando em paralelo a história do meu tubarão, mas tá rolando a história do Peach também. Então, tipo assim... Teve várias cutscenezinhas dele contando a história com o filho dele e tal, tá ligado? Então, tipo assim... Então meio que tem alguma coisa por trás, além de tudo, tá ligado? Tipo, é um jogo muito ação, muito tipo, diversão. Ele tá dublado, legendado. Mas a gente não tem essa história. E agora eu acho que eu alcancei o nível mais alto. O legal também... Olha aqui, tem várias jaulas aqui que eu só poderia abrir no nível ancião. Por exemplo, essa aqui. Uma grade aqui, tá vendo? A grade de ancião. Então eu tenho grades que eu só conseguiria abrir no nível adulto e no nível ancião. Ou seja, conforme você vai avançando no jogo... E agora, por exemplo, a minha evolução tava... Eu tava já com um nível pra evoluir desde o nível 19 ou 20, se não me engano. Mas eu não tinha como evoluir. Porque eu tava preso pela história do jogo, entendeu? Então quando eu tava preso pela história do jogo, eu tive que fazer... Vamos dar mais uma nadada agora. Vamos chegar naquela direção. Eu vou mostrando pra vocês a minha habilidade. Mas a parada é essa. Então, tipo assim, você vai tunando, preparando o tubarão. Fazendo as áreas, né? Ah, inclusive, olha como tá a minha infâmia já. Eu tô quase... Eu já tô indo pro nível 7, ó. Já matei uma galera aqui. E agora tem mais esses pra matar. Quando eu pegar esse último aqui, eu vou ganhar músculos brutais, né? Mas até lá a gente vai ter uma galera. O problema é que aí os militares vão estar provavelmente atrás de mim durante todas as situações. Ah, mano. Eu já tô... A quantidade de animal marinho que tá aparecendo. Enfim, mano. É muito engraçado, velho. Eu não esperava... Mano. Eu não sei o que esperava. Eu já falei 500 mil vezes que esse jogo me surpreendeu. Mas agora mais do que não. Vamos ver o quanto que eu consigo pular por fora d'água. Ó. Mano, eu quase voo, velho. Vou levar um humano comigo. Quero um amiguinho. E aí, já levou um amiguinho pra nadar. Mano, é muito legal isso aqui. Sério, eu tô muito viciado. Eu não tô conseguindo jogar mais nada. Eu tô me divertindo muito com isso aqui. Enfim. Segue o baile. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu queria só mostrar mais um upgrade do bicho mesmo. Essa é a real. Porque agora eu virei ancião. Eu tô no nível máximo. E agora conforme eu vou fazendo as missõezinhas. Eu vou liberando mais upgrades pra ele. Nossa, será que eu tenho como... Por fora? Será que eu tenho como... Bom, eu vou ter que pensar qual caminho que eu vou fazer. Mais fácil por dentro. Vamos lá. Só liberar. Ah, eu tô... Eu tô em combate? Por que eu tô em combate? Eu tô em combate. De uma... Bom, a cavala não me ataca. Ué. Não sei, não tô... Ah, tô sim aqui, ó. Deixa eu comer essa barracudinha aqui. Boa. Eu vou fazer o TPzinho e vou continuar avançando dali, mano. Então, assim... Porque, tipo... Agora chega um ponto que eu não sei mais. Talvez... Talvez, agora, depois do ancião... Eu sei lá. Tipo, eu virei lendário, tá ligado? Porque vocês viram, mano? Que a gente tanca fogo. A gente viu o bagulho. Tá louco, velho. Nosso tubarão tá nervoso, mano. E o Pit tá vivo ainda. Tipo, ele, no final das contas, é o meu grande inimigo. Apesar dele ser mais fácil de vencer do que as criaturas marinhas, tá ligado? Mas é isso, tipo... Você vai grandando no mundo marinho. E aí, depois, você enfrenta o Pit lá fora. Enfim. É isso. Espero que tenham gostado. Eu tô bem viciado. Eu quero muito dar um grau nesse joguinho aqui. Ele é bem gostosinho. Ah... Ah, mano. Esse portão. Como é que eu vou... Ué? Eu precisaria abrir esse portão. O botão está ali. Talvez, de alguma maneira, eu consigo pular por cima dele. Vai. Talvez dê. Deixa eu... Ui! Não dá, não. Rola uma... Rola uma pareidinha... Uma pareidinha invisível. Deixa eu ver se eu consigo. Hum, não vai dar, não. Não dá. O tubarão tá quase voando pra fora do mapa e não pula. Eu acho que eu tô barrado mesmo. Ah, deve ser por dentro aqui, ó. Bom, enfim. Eu vou ter que explorar tudo até eu encher um caminho pra passar por lá. Né? Então, passar por dentro. Esse portão aqui é onde estava fechado também. Agora eu já achei mais esse portão. E meu objetivo tá aqui. Aqui tem essa entrada, tem essa de trás, que eu nem sei se dá pra passar. E tem essa aqui. Mas tudo bem. Esse é o vídeo. Skinny Peach e viramos ancião. Se você, por acaso, estiver travado e queria grindar e virar ancião antes de enfrentar ele, saiba que ele te trava e você só pode virar ancião depois de enfrentar ele. Tá bom? E hoje eu dei uma build pra vencer ele. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve o jogo pelo link na minha descrição caso você queira comprar. Um beijo. Tamo junto. É nóis e tchau!